Aí galerinha, a ninhadinha de avassar aqui Aí galerinha Muito betinha, muito Aí galerinha Aí galerinha Já aguentei É beta no mundo Aí mais Olha pra aí galera O que tem de peixe Tá chegando Chega, chega mais Esse aqui tá pigmentando Olha o que se tem de peixe É muito Aqui é os dragon Branco, dragon branco, dragon azul e dragon verde Aqui ó Mas é tudo dragon Ó Ó Tchau 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 Tchau